Fala galerinha do canal, beleza? Vinícius Celestino aqui pra mais um vídeo A gente vinha aqui no praça, tá ligado? Eu sempre vim aqui pra fazer as conexões minhas Certo? Daí eu tava passando aqui Vim fazer galera, essa mangueira aqui Essa ponta é que vai ligada na turbina Então a gente veio comprar essa pecinha aqui Pra adaptar lá, e a gente vai lá Pra casa agora, vamos instalar lá, vou mostrar pra vocês O que vai ser, como que ela é ligada lá É isso aí, vai acompanhando, já deixa o like Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Pra você poder ficar por dentro dos vídeos, e bora! Uma hora depois Então rapaziada, acabei de chegar aqui em casa Tô aqui com esse pedaço aqui Que vocês viram no começo do vídeo Essa mangueira aqui, vou explicar pra vocês como que funciona A ligação da Westgate, tá? Funciona assim, eu coloquei a pressurização aqui no lugar A gente não vai usar mais essa, tá? Essa daqui é que veio no kit padaria A gente não vai usar Como que era ligado essa mangueira aqui? Ela era ligada aqui na Westgate E ela saia daqui Passava aqui por trás Aqui por baixo E era ligado nesse cano aqui, tá vendo? E a gente não vai ligar mais aqui na pressurização Porque Como a gente agora tá com a turbina De performance da Master Power A gente vai colocar Aqui, ó Aqui já tem próprio lugar, tá? Que veio com Com essa pecinha aqui, ó Deixa eu pegar pra vocês verem Tá vendo, ó Essa pecinha veio aqui, ó Então a gente tirou Eu levei lá Pedir pro cara Arrumar pra mim A pecinha Né? Com a mesma medida Então o que que acontece Em vez da gente ligar É... Essa mangueira aqui A gente ligar Por aqui, ó Na pressurização Como a gente vai instalar o intercooler A gente vai É... Não vai colocar mais aqui, tá? Ela vai ser colocada direto na turbina Então quando você for fazer a ligação Se for no kit padaria que vem Você liga ali, ó Ou se você preferir Você também pode ligar na turbina Se a sua turbina não tiver Isso daqui Então aqui no meu caso A minha já veio Tá? Pra poder ligar aqui Então pra ligar aqui, ó A gente coloca Essa rosca aqui, ó Só apertar Certo? Apertou Correto? E agora é só pegar e... Quer ver? Vamos mostrar pra vocês Como que acontece pra ligar aqui, ó Eu até diminui essa mangueira aqui, ó Mas eu vou deixar ela Ela vai ficar a parte reta aqui, ó Porque já tem o cotovelo aqui, né? Até mesmo por causa aqui da vela Então Ela vai presa aqui Eu vou passar ela por aqui, ó Vou arrumar um jeito Ou até mesmo Dá pra passar ela Vamos dizer, por aqui, ó A gente Joga ela lá, ó Se for preciso Passa ela por trás, lá Tá ligado? E ela vai ligada aqui, ó E ela vai ligada Essa mangueira vai ligada aqui, ó Lógico que eu não vou deixar assim Depois eu vou arrumar o... É... O melhor jeito que tem Pra... Pra poder ligar, tá? Pra ela não ficar próximo É... Ao escape aqui Por mais que ela é de alta temperatura Né? E a gente poder ligar aqui corretamente Mas ela vai ficar desse... Desse jeito aqui, ó A turbina Certo? Mas ficou bacana, ó Olha como é que ficou Ela passa lá por trás, ó Ela tá bem longe daqui do escape Ela é dessa cor aqui Só que daí eu coloquei malha náutica Tá ligado? Pra poder ficar menos... Menos... Menos chamativo, tá ligado? Pra ficar melhor E aí vai ficar desse jeito aqui, galera, ó O que vocês achou? Vai ficar bacana, né? Então, essa aqui é a ligação Espero que vocês tenham gostado aí Isso aí é só uma dica, tá? E tudo que eu vou fazer na picape Eu vou mostrar pra vocês Inclusive, vamos ver aí Quem sabe aí futuramente aí A gente bota uma polia regulável aqui Esse tubo aqui a gente vai trocar Talvez ele vai passar aqui por dentro Tudo esses passo a passo Eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem muita coisa pra fazer nela Então vai acompanhando aí Já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E é nóis Tamo junto